O terceiro gol do fogão agora, o torcedor é ligado conosco no chat, todo mundo esfregando as mãos, vem bola pra área da portuguesa. Levantamento efetuado, lá no alto o desvio, bola fica viva, quem coloca pra dentro, o Tiquinho! Gol! Gol! Do Botafogo! Gol! Tiquinho Soares! Camisa número 9 para abrir os trabalhos em 2024! O desvio, a bola viva pra dentro da pequena área, Lucas Alter cabeceia, Tiquinho bem posicionado, tá por ali pra girar e vencer o goleiro Tida, abre os trabalhos em 2024, Tiquinho Soares vai à rede! Hoje tem, hoje tem gol do Tico, do Tico, do Tico, Leandro!